Você se foi sem se despedir Não está aqui mas é presente em oração Amanhã ou depois também vou partir E farei falta em um outro coração Tento ser forte e aceitar sua partida Mas essa parte da vida não estava em meus planos A tal da morte nunca é bem recebida É um caminho só de ida que não pausa e causa danos O mais difícil é ter que me acostumar Acostumar o relembrar e ver que a vida é passageiro Ao ver sua foto não tem como não chorar Sei que está em um bom lugar Triste é partir dessa maneira Passa geração, pós geração Vendo que passa geração Nesse vagão só tem primeira Se apresse aí Pois não tem ré, né, nem repetição Passageiros, atenção Última parada é essa aí Desce aí Você se foi sem se despedir Não está aqui mas é presente em oração Amanhã ou depois também vou partir E farei falta em um outro coração Você se foi sem se despedir Não está aqui mas é presente em oração Amanhã ou depois também vou partir E farei falta em um outro coração Tento ser forte e aceitar sua partida Mas essa parte da vida não estava em meus planos A tal da morte nunca é bem recebida É um caminho só de ida que não pausa e causa danos O mais difícil é ter que me acostumar Acostumar o relembrar e ver que a vida é passageira Ao ver sua foto não tem como não chorar Sei que está em um bom lugar Triste é parte dessa maneira Passa geração, pós geração Vendo que passa geração Nesse vagão só tem primeira Se apresse aí Não tem ré, né, nem repetição Passageiros, atenção Última parada é essa aí Desce aí Você se foi sem se despedir Não está aqui mas é presente em oração Amanhã ou depois também vou partir E farei falta em um outro coração Você se foi sem se despedir Não está aqui mas é presente em oração Amanhã ou depois também vou partir E farei falta em um outro coração E farei falta em um outro coração E farei falta em um outro coração Cara todos nós E farei falta em um outro coração E farei falta em um outro coração E farei falta em um outro coração E tinta antes de Wizarding E tinta antes da Travada énine mas éastre Obrigado.